Agora vou resolver quem que é. Quem que é essa menina? É a Kelly? Tu viu quem é, Luiz? Ah, tá. Deixa. Olá. Oi. Tudo bem? Tudo. Você que mora por aqui? Eu moro, mas se quiser posso morar na tua casa, que eu achei tão excitante. Como? Achei de ser comida. Aham. Não. Ai, eu também fiquei envergonhado. Fazer. José Alexandre. Maria da Graça e o seu nome Neguel. Olha, faltou sua saca, hein? Mas tem a fraga. A fraga? Aham. Tem a faquita também com o negocinho aqui, ó. E tem a... Chubacão. Chubacão. Quem quer pão? Pão, pão, pão. Quem quer pão? Pão, pão, pão. Vão comer aqui na minha chubacão. Diz uma coisa. Sua filha, né? Sua cara. Linda. Obrigada por me notar. Mas o que é, moça? Tudo bem? É que a Bereza é um karma que persegue a minha família. Ah, eu tô percebendo. No caso dela, ele saiu correndo, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Fala, pode falar. Eu sou o responsável pelo abaixo-assinado pelo fim do baile funk. Ah, não. E, inclusive, a gente tá levando as assinaturas na Railda daqui a pouco, né? Presidente da Associação de Moradores. Você também é contra a festa, né? Aham. Ah... Não, eu sou contra. Contra total. Ô, mãe. Ih, que amizinho. Pode ser assim, querido. Sim, sim. Mãe, como assim? Tu é contra-senda agora e eu mesmo tava falando que era a favor da festa? Calou a boca. Oi. Não, não. Só fazer uma parte com a minha filha. Ah, que bom que você é contra a festa. Porque eu ouvi dizer que tem um monte de gente aqui que é a favor, né? Vamos mandar matar? Manda matar. Não. Não, não precisa. Não precisa. Ai, graças a Deus. Ufa. Só que você... Deu um autógrafo aqui pra mim? Sucessatura? É, pra gente poder levar lá na Railda, né? Se você puder assinar também. Assina, mãe. Caiu aqui. Ai, que eu tô sem... Eu tô sem óculos. Óculos? Mas eu tenho aqui óculos. Mas é chigatismo, né? É chigatismo? Quantos igual? Dois? Tudo mentira! Ela não usa óculos de nada, ela não sabe nem nem escrever. Não há vergonha nenhuma nisso, pelo amor de Deus. Você podia ter me dito. Inclusive, vou te dizer uma coisa. Eu sou professor e eu alfabetizo pessoas carentes. Ah, você tão carentinha. Não, eu tô me referindo a pessoas menos favorecidas. Por exemplo, classe C e D. Eu sou E. Esperando auxílio. Auxílio do governo? De Deus, que o do governo já desistiu. A gente se ri pra caramba de ter humor tão parecido, né? Pois é. Tem alguma coisa aqui, né? Então, que tal a gente marcar o início dessas aulas pra sábado? Tipo, 18 horas? Posso deixar marcado? Pode deixar marcado. Olha... Eu gosto de marcar. Então tá. Assinatura eu já entrego aí e a gente conversa mais depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Prazer, tudo bom? Tranquilidade, né? Tamo aí na paz. 18 horas, hein, gente? Que história é essa, Graça? De marcar encontro com esse aí? Que que é isso, Graça? Moreira, não é boa? Vamos trabalhar com maturidade, cara? Nossa relação tá caída, brother. Ó. Não aceito. Você tá querendo dar um tempo? Que tempo? Que tempo, mano? Tu nem tem idade pra dar tempo. Dá tempo porque o tempo acabou. Ah, por favor. Pelo amor de Deus. Ah, vai lá, vai lá. Paciência, não. Precisa parar assim com o homem também. Esse fato. Eu vou embora. Vai. Eu vou. Mas eu saio daqui com a minha cabeça erguida. Qual? A de cima, né? Que é a de baixo. Eu vejo cego. Você me machuca. Tá. Pena que você não me machuca. Vem, vem, vem. É isso que você quer, né, amor? Era o que eu queria, mas já viu que não vai rolar? Você me machuca sempre, né? Ah, porra. Moreira, já discutiu contigo uma vez. Na frente dos vizinhos. Eu não quero discutir de novo. Você só faz isso. Moreira, eu não quero mais. Ok, cara? Isso era um assunto nosso. Ó, acabou. Era um assunto nosso. Não era pra... Querida, eu não vou mais viver nessa relação... Gente, as pessoas. Toque-se, cara. As pessoas. Que isso, amor? Elas... Por favor, chega. Elas pi...